Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar o ponto segredo, passo a passo. Tem amigas no canal pedindo que eu ensine passo a passo, eu sei que tem pessoas que não tem dificuldade, que já sabe fazer, mas tem outras pessoas que tem mais dificuldade. Então, eu vou ensinar o passo a passo do ponto segredo, porque no próximo vídeo nós vamos fazer uma blusa muito linda, não percam, que vai ser com ponto segredo, que é outro pedido de outra amiga do canal, tá bom? Então, aproveita pra você não deixar pro final e acabar esquecendo, já dá um likezinho pra nós e se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo nosso, que são aulas bem legais e eu adoro fazer e faço com muito carinho pra todos vocês. Então, hoje nós vamos usar o barbante barroco natural com brilho, tá? Que é esse barbante aqui, e a agulha número 4. Hoje o material vai ser só esse. A blusa que eu vou fazer para o próximo sábado também é com barbante barroco, com esse mesmo aqui. Se você já quer fazer, tá? Com esse barbante, já deixa já tudo compradinho, pra no próximo vídeo você já ter o material e já começar a fazer, tá? Então, vamos aprender? Então, para o ponto segredo, vamos dar uma laçada na agulha e fazer nosso primeiro pontinho aqui, tá? Vamos esticar a correntinha e laçar a linha, vamos segurar bem aqui nesse pezinho aqui, ó, pra ficar bem firme. Vou puxar aqui pra dentro dessa argolinha que nós esticamos e vamos introduzir aqui, ó. Laçar a linha e puxar novamente, ficou assim. Tá? Tiramos da agulha. Vamos esticar a linha novamente, a correntinha, né? Vamos manter um tamanho bem próximo, assim, bem igual, pra não ficar com diferença um maior que o outro, tá? O tamanho é você que determina. Se quiser maior ou menor, você que determina o tamanho, só que procura deixar sempre do mesmo tamanho, tá? Se for uma linha muito fina, você não pode fazer um tamanho muito grande, senão não vai ficar legal. Tem que ser um ponto segredo mais pequenininho, mais miudinho. Se for uma linha grossa, que nem eu tô usando essa aqui, pode fazer um ponto segredo bem maior, vai ficar lindo. Você determina qual é o tamanho que você quer. Tá? Vamos puxar a correntinha, laçar a linha, vamos segurar aqui nesse pezinho e puxar aqui pra dentro, introduzir novamente aqui dentro, puxar a linha novamente e vamos ficar assim com duas argolinhas. Agora, nós vamos fazer aquele nozinho. Esse aqui é cheio, o ponto segredo é cheio de nozinhas, tá? Agora, puxamos. Se for uma linha meia grossa, assim, tipo essa que eu tô usando, um tamanho que fica legal é esse aqui, ó. Puxa a correntinha até meio do dedo, ó. Aí, você consegue manter um tamanho. Ele não fica muito grande, nem um ponto muito pequeno. Ó. Eu vou fazer dez pontinhos, depois nós voltamos. Voltamos a correntinha. Vou contar quantos eu tenho. Vamos contar assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Parei onde eu queria. Cada argolinha dessa é um pontinho. Agora, pra virar o nosso ponto segredo, nós temos que sempre pra virar, nós temos que fazer três pontinhos desse, ó. Um, dois, três. Temos que ter três argolinhas pra virar, pra poder dar a altura do ponto, pra não ficar encolhido. Vamos esticar a linha, laçar a linha na agulha e puxar novamente. Vamos segurar aqui no pezinho. Vamos introduzir aqui nessa argolinha e puxar novamente a linha pra dentro das duas argolinhas que se criou, que vai virar esse nozinho. Fizemos uma vez. Agora, vamos fazer a segunda. Puxar a linha pra dentro. Fazer a nozinha. Vamos esticar a correntinha, segurar aqui no pezinho e laçar a linha. Puxar pra dentro dessa argolinha, introduzir aqui novamente e puxar a linha pra dentro. Tá? Agora, vamos tirar da agulha. Fizemos a segunda vez. Agora, vamos introduzir, esticar a correntinha, introduzir a agulha aqui na linha e puxar. Ó. Introduzimos aqui dentro dessas argolinhas e puxamos. Vão ficar assim, ó, com duas argolinhas. Vamos laçar a linha e puxar pra dentro das duas argolinhas. Ficou esse nozinho. Esse é o nosso terceiro ponto. Eu só vou conferir aqui pra ver se eu não fiz nenhuma mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Um, dois, três. Tá? Eu fiz uma mais. É três pontinhos pra virar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três. Tá? Nós vamos ficar assim, ó. Quando nós virar, nós vamos ficar com um, dois, três nozinhos. Que vai ficar sobrando, tá? Vamos introduzir aqui, ó. Pra você saber virar, ó. Um, dois, três, né? Três pontinhos segredos. Então, temos um nozinho aqui, outro nozinho aqui, e outro nozinho aqui. Esses três nozinhos tem que ficar de fora. Então, nós vamos pegar aqui nesse quarto nozinho. Com um ponto baixo. Introduzimos aqui no meio do nozinho. Puxamos a linha. Puxamos a linha pra dentro. Ó, um nozinho, dois e três. Esses três tem que ficar livre, tá? Na virada. Agora, vamos puxar a linha. Eu sempre digo puxar a linha. Puxar a correntinha, ó. Vamos puxar a correntinha. Laçamos a linha e puxamos pra dentro. Segurando aqui, ó. Agora, introduzimos a agulha aqui dentro dessa argolinha e vamos ficar com duas. Vamos tirar da agulha. Vamos esticar a correntinha. Segurar aqui no pezinho e puxar a linha. Agora, introduzimos aqui dentro dessa argolinha. E puxamos a linha por dentro dessas duas argolinhas. Aqui vai ficar esse nozinho. Então, fizemos duas vezes. Um, dois. Agora, pulamos esse nozinho aqui e vamos sempre no próximo. No segundo, depois do primeiro que a gente tem pra pular. Tá? Tá ficando assim. Eu preferi fazer essa amostrinha pra vocês nessa linha mais grossa, agulha mais grossa, pra poder visualizar melhor. Mas você pode usar a linha que quiser. Tá? Só que cuidar no tamanho do ponto. Se a linha for mais fininha, faz um ponto menor. Esse aqui você que determina o tamanho que você quer. Essa aqui é só a forma de fazer o ponto. Agora, o tamanho e a linha você determina o que você quer. Ó. Puxa a linha, a correntinha. Pula um nozinho e vai nesse próximo. Tá? Agora, ó. Ficou um, dois. Argolinhas. Então, agora nós vamos puxar a linha novamente. Segurar aqui no pezinho e puxar por dentro. Aqui nessa voltinha aqui, vamos introduzir a agulha e puxar a linha. Vamos ficar assim com duas agulhinhas. Agora, tiramos as duas da agulha. Tá? Agora, seguramos aqui o pezinho e puxamos novamente. Agora, aqui vamos finalizar a carreira. Nesse nozinho que foi onde a gente começou a fazer o ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Ficou assim. Então, o primeiro ponto nós já temos que fazer nesse mesmo sentido aqui, ó. Tá? Senão ele vai ficar torcido. Puxamos a correntinha. Seguramos aqui no pezinho e vamos fazer três pontos segredos. Aqui é um. Um. O segundo. E o terceiro. Agora, viramos o trabalho. Tá? Pode ser assim. Vamos fazer os três pontos pra depois virar. Ou vocês podem fazer só o primeiro, dessa forma aqui, e vira e faz os outros dois. Tanto faz, tá? Tem isso também que eu não falei. Agora, vamos introduzir a agulha aqui nesse do meio. Ó, fizemos três. Saímos daqui. Agora, nesse próximo ponto... Nós vamos introduzir a agulha aqui. Agora, vamos esticar a correntinha. E vamos fazer essa carreira toda. Assim, dessa maneira. Esticamos a correntinha, seguramos aqui no pezinho. Pula um nozinho e vai no próximo. É sempre intercalando um nozinho, tá? Esse ponto é muito usado pra cachecol, manta de bebê, blusas. E é um ponto que serve pra bastante coisa. Até pra fazer a decoração só, só o acabamento das blusas, do... Você for fazer. É um ponto bem bonito. Sempre aqui intercalando um nozinho e entrando no meio do outro. Vou reforçar aqui a explicação. Vamos esticar a correntinha, laçar a agulha e puxar pra dentro, assim. Ó, assim, segurando. Agora aqui, vamos introduzir a agulha aqui nesse buraquinho e vamos puxar novamente. Tá? Agora, esticamos a correntinha, laçamos a linha e puxamos pra dentro. Agora, aqui dentro. Ó, um, dois. Sempre dois, tá? Pula um, vem no próximo. Sempre no do meio, tá? Agora, vamos no último nozinho. Ó, pulamos esse do meio e vamos nesse aqui, ó. A gente sempre pula um e vai no próximo, tá? Vamos nesse último aqui. Quando a gente chegar no final, nós temos que fazer o primeiro. Esticar a correntinha. Introduzir aqui. E tirar da agulha. Deu, fizemos um, né? Agora, nós viramos. Senão, você vai ver que se você virar e fizer o primeiro, não vai ter como fazer. A linha vai ficar do outro lado. Vamos puxar. Tá, um, dois. Agora, vamos fazer o terceiro. Ó, um, dois, três. Fizemos, três. Saímos daqui e vamos pegar o próximo nozinho. Ficou assim. Agora, vamos esticar a correntinha. Fazer outro pontinho segredo. Fizemos dois agora. E pulamos um nozinho e vamos no próximo. Sempre intercalando assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui já tem, né? A emenda dos pontos segredos. Então, a gente pula aqui e vai no próximo, ó. Vai nesse. Sempre pulando. Indo no próximo. Sempre pulando onde já tem emenda, vai no próximo. Porque ele vai intercalando, tá? Aqui tem emenda. Pulamos essa emenda, vamos no próximo. Olha como é que fica. Vou fazer mais um pedacinho e vou mostrar pra vocês. Fizemos dois. Ó. Aqui tem uma emenda. Já tem emenda aqui, né? Ó. Então, vamos no próximo. Sempre assim. Esse ponto segredo, ele não tem segredo. Ele é bem fácil. Só o nome que é ponto segredo. Depois de pegar o jeito, só vai. Esticando a correntinha sempre, segurando no pezinho, laçando a agulha. E tira. Segura aqui no pezinho. Sempre assim, ó. Um, dois. Pulamos aqui que já tem. Vamos nesse aqui. Já tem emenda ali. Sempre com ponto baixo. Esse ponto não vai laçado, é só praticamente as correntinhas e o nozinho. Ó. Tá? Agora, esses dois pontinhos vai fazer o nozinho. Esticamos a correntinha, seguramos aqui no pezinho e puxamos a linha por dentro. Laçamos, introduzimos aqui e puxamos a linha. Agora, tiramos os dois nozinhos da agulha. Fizemos um, dois. Agora, vamos no próximo. Pulamos a uma emenda e vamos na próxima. Vou fazer mais um pedaço pra vocês verem como que vai ficar. Vamos sempre começar com três correntinhas, tá? Ai, eu virei. Esqueci. Todos os outros trabalhos a gente vira e eu acabo esquecendo. Você também pode esquecer. Tá? Terminamos aqui no final. Vamos fazer... Esticar a correntinha, segurar no pezinho e fazer um ponto segredo. Tá? Desse jeito. Agora, vamos virar. Vamos esticar a correntinha. Fazer outro ponto. Já é o segundo. Um, dois. Vamos fazer o terceiro. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, vamos no próximo pontinho aqui. No próximo pontinho. Tá ficando grande porque a minha agulha é grossa e a minha linha é grossa. Mais uma blusa feita com essa linha e com esse ponto fica linda. Viu? Deu certo, ó. Ele vai ficando bem retinho, bem quadradinho. Sempre esticando a correntinha e fazendo dois pontos segredo, pulando aqui onde já tem a emenda e vai no próximo. E não esquece que é sempre dois, tá? Às vezes a pessoa se distrai e faz um só. Depois, se chegar no final da carreira, vai ver que tá errado, tem que voltar. E desmanchar. Que não vai dar certo. Sempre dois. Quando eu comecei a aprender esse ponto, às vezes eu fazia a carreira toda. Chegava no final e via que só tinha feito um assim e eu já tinha pego aqui, ó. E errava. Faz muitos anos que eu aprendi esse ponto e aprendi por revista, por gráfico. Aquele tempo não tinha YouTube. Não tinha vídeos. Agora, tá bem fácil da gente ensinar e aprender. Agora, vamos puxar a correntinha. Fazer uma vez, agora vamos virar. E fazer a próxima, as outras duas. Duas, agora três. No primeiro, nozinho aqui. Puxar mais um pouco de linha. Já deu pra entender, né, pessoal? Então, agora, eu vou fazendo mais um pedacinho e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Tá? Já fiz mais uma ou duas carreiras a mais. Tá ficando assim, ó. Dá pra vocês perceberem que fica reto, né? Ó. Aqui e aqui, ó. Tá? Por isso que tem que se manter sempre o mesmo tamanho do ponto, senão pode dar diferença. Ó. Chegou aqui no final da carreira, que nem eu cheguei aqui. Puxa a... Vou repetir essa carreira novamente, tá? Que eu quero que vocês aprendam bem. Puxa a correntinha, laça a linha e puxa por dentro. Fica essa argolinha aqui que nós vamos segurar aqui agora e vamos introduzir aqui, ó. E puxa aqui, fica duas argolinhas. Agora, tiramos da agulha. Tá? Um, dois, três. Vocês podem fazer dessa maneira que eu tô fazendo agora, tá? Fizemos os três e depois viramos. Ou vocês podem fazer só o primeiro dessa daquela maneira e depois virar. Virar e fazer o primeiro não dá. A linha fica torcida. Agora, vamos fazer um ponto baixo aqui no próximo nozinho. Vamos esticar a correntinha. Esticamos a correntinha. Fizemos, depois esticamos e fizemos o próximo. Agora, vamos introduzir com ponto baixo no próximo nozinho. Tá? Agora, esticamos a correntinha, laçamos a linha e puxamos por dentro da correntinha. Segurando aqui, vamos introduzir aqui atrás nessa argolinha e puxar a linha por dentro dessa argolinha. Ficou duas argolinhas. Agora, tiramos da agulha. Fizemos o primeiro nozinho. Agora, vamos esticar a correntinha, puxar a linha por dentro, introduzir aqui e puxar a linha. Fizemos duas vezes, ó. Uma, duas. Agora, vocês estão vendo, é isso que eu quero explicar pra vocês. Estão vendo que aqui já tem uma emenda. Então, a gente sempre pula uma emenda e vai pra outra. Pode ver que ele fica intercalado, ó. Ó. Tudo intercalado. Ele tem que ficar intercalado. Não pode ser na mesma emenda, tá? Então, é uma maneira fácil de vocês cuidar pra não errar. Agora, chega aqui, faz um ponto baixo. Vamos esticar a argolinha, a correntinha. E puxar a linha por dentro, daí vai ficar essas duas argolinhas. Agora, puxamos, fizemos um nozinho. Esticamos a correntinha, puxamos a linha pra dentro, introduzimos a agulha aqui e... Vocês vão ficar bem craques nesse ponto segredo. Vão ficar... Vão achar muito fácil. Só o começo que é difícil pra quem tá aprendendo. E vamos aqui. Sempre intercalando um. Ó, onde já tem a emenda do ponto segredo, a gente intercala. E vamos pro próximo que não tem ainda. Que é aqui, ó. Agora aqui, vamos pro final. Ó, chegamos aqui no final, ó. Vamos pegar esse nozinho aqui. Tá? E é isso, o ponto segredo. Vou abrir bem pra vocês verem, porque ele vai se encolhendo, né? É um ponto aberto. Ó, dá pra ver, né? Esse é o ponto segredo. Então, vocês aprendam bem, façam conforme no vídeo. Depois, nós vamos fazer alguns trabalhos com esse ponto. Tá? Então, é isso. Por hoje é só. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que entenderam bem a minha explicação. E não esquece do joinha, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, tá? Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí